Paguei a conta das pessoas em diferentes restaurantes e vocês nem imaginam a reação dela O desperdício de alimentos acontece pelo mundo inteiro, rapaziada Eu decidi contratar alguns atores aí, rapaziada, pra passarem por vários restaurantes, família Fazendo testes sociais Será que vocês poderiam me ajudar com a qual coisa você vai comer? Eu vou te dar mais da minha comida Isso tá sendo já meio deselegante Eu acabei de ser assaltado Primeiro eu não tenho O que você tá fugindo de comida aqui, você sabe que se pegaram, você não vai embora Será que algum deles conseguiram algum prato de comida que ia ser jogado fora Ou será que deu muito ruim pra eles? Nossa, com licença, tudo bem? Tudo Eu tô com muita fome, será que você não poderia me dar esse restinho de comida? Não, não, não Deixa eu te dar o resto da minha comida Só esse pouquinho, nossa, por favor Desculpa, tá? É, rapaziada, o ator levou um não logo de cara, família Será que ninguém vai dar comida pra ele, troca? Boa tarde, tudo bem? Desculpa incomodar, será que vocês poderiam me ajudar com alguma coisa pra comer? Muita fome, amigo Obrigado, viu? Amigo, com licença Será que vocês poderiam me ajudar com alguma coisa pra comer? Qualquer coisa, amigo Obrigado, viu? E pra descobrir se o nosso ator conseguiu que alguém ajudasse ele E fica até o final do vídeo Pô, tô com muita fome Minha mãe morreu na pandemia O Natal tá chegando, rapaziada Paguei a conta das pessoas em diferentes restaurantes E vocês nem imaginam a reação dela E pra isso eu contratei um ator pra realizar esse teste social Mano, você não sabe qual foi a reação das pessoas, tá? Se liga só nesse vídeo Qual é o seu nome? O Nilo Nilo Você tem quantos anos, Nilo? Eu tô te atrapalhando aqui? Pode falar, só tô almoçando aqui Parou o serviço Ah, é? Você tá no horário de almoço? É, eu trabalho aqui na hora do lado Posso sentar aqui, Nilo, pra conversar com você? Pode sim, com vontade Gostaria de propor uma brincadeira com você Eu vou fazer um jogo de perguntas e respostas Melhor de três Vou tirar um prêmio, pode ser? Pode ser Qual que é a moeda do México? Do México, velho É o euro Você tem certeza? Não, não tenho certeza O México tá próximo ali dos Estados Unidos É o dólar mexicano O dólar mexicano? Não é, meu amigo É o peso Ah, é o peso A roupa do mundo tá aí, né? Quem é o técnico da seleção brasileira? Bom, velho Devemos saber, pelo amor de Deus É o Tite Beleza, bom A partir de qual temperatura que a água ferve? Claro Ela tem que atingir uma temperatura certa A partir daí a água começa a ferver Eu acho que é o máximo Então deve ser 100 graus Você tem certeza? Não tenho certeza, velho Eu acho que são 100 graus Seria 100 graus Celsius? É Parabéns, meu amigo Você acertou Eu vou pagar o seu almoço de hoje Ah, sério? Sério? Eu vou ajudar em... Vou economizar os Juticons Pegou sobremesa? O dinheiro não deu Então vamos lá Eu vou pedir sobremesa pra você Você gostaria do quê? Tá brincando, querido? Você ganhou meu quiz? Quero puder Você pede mais dois Só minha mulher com minha filha? Com certeza Beleza Dessa vez, pedi para que o ator fosse no restaurante mais caro de São Paulo Pra fazer um teste com os clientes O que será que vai acontecer, família? Olá, tudo bem? Eu queria propor um jogo de perguntas e respostas contigo Cara, eu tô bem ocupado aqui Obrigado Se você aceitar esse jogo, eu pago o seu almoço O que você acha? Não, você tá sendo já meio deselegante Não quero, cara Conhecimentos gerais? Não, vai Não? Bom, ele perdeu 200 reais e é isso Agora, resolvi pegar pesado, família Coloquei um ator pra fazer um teste social Dizendo que está com fome, foi roubado e está longe de casa Será que alguém vai ajudar ele? Eu acabei de ser assaltado Fica no vídeo pra descobrir o que aconteceu Natal tá chegando, rapaziada E a Blaze sempre tá dando aquela moral, meu parceiro Pra quem não conhece a Blaze, rapaziada É uma plataforma pra maiores de 18 anos, beleza, família? Lembrando vocês aí que querem jogar e depositar é muito simples Via Pix, cartão de crédito, boleto bancário, esqueça tudo E, rapaziada, os jogos principais da Blaze É o Crash, Double e Minus Então, ó, cola aqui com o Nobruzeira Porque hoje a gente vai jogar o Dice, tropa É um novo jogo, então, ó Tem o Double, Crash e o Minus Só que a gente já tá no Dice aqui, beleza, tropa? O Dice, ele funciona da seguinte forma É um dado que você vai colocar a probabilidade pra onde ele vai cair, beleza? Essa barrinha verde é onde a gente tá com aquela probabilidade de cria Vamos jogar pra cá, ó Pra não arriscar muito, entendeu? Vamos jogar aqui, ó 10 casão Let's go, tropa Opa, ganhamos aqui Esqueça tudo Nosso saldo já subiu ali, ó Pra R$24.372,98 Esqueça tudo, né, família? Blaze sempre fortalecendo aí Não se esqueçam de utilizar aí, ó O cupom NOBRU Que vocês podem ganhar até R$5.000,00 aí Com o seu depósito, deixou? Então é nóis Resolvi pegar pesado, família Coloquei um ator pra fazer um teste social Dizendo que está com fome Foi roubado e está longe de casa Será que alguém vai ajudar ele? E aí, moça, tudo bem? Eu acabei de ser assaltado Eu tenho que andar 4km Eu estou sem bilhete único Está um calor Estou com sede Se você puder me ajudar com alguma coisa Porque, tipo, eu preciso andar pra caramba ainda Dinheiro eu não tenho, cara Mas se você quiser, eu posso comprar um lanche pra você? Se puder, pode até dividir isso comigo Você compra Você quer sentar aqui comigo? Eu queria pedir também água Se não for incomodar muito Não, não, não Você sentar aqui comigo, eu estou sozinha mesmo Fechou, moça Beleza, brigadão Eu estou fazendo um teste social E você mandou muito bem E só por isso Hoje eu vou pagar a sua conta Só uma bebida Também comprar um milkshake pra você, beleza? Eu estou indo agora lá Fechar a sua conta Obrigadão mesmo, satisfação Galera Resolvi pegar pesado E coloquei um ator Para fazer um teste social No meio da praça de alimentação do shopping Foi higiando arroz Sem comer Pandemia Eu perdi minha mãe Será que você não teria um Uma coisa que eu vou comer? Quem você está perdendo comida aqui Você sabe que Se pegaram você Você manda embora Será que alguém vai ajudar? Fica no vídeo Para descobrir o que aconteceu A gente está perdendo comida aqui Você sabe que Se pegaram você Você manda embora Você trabalha aqui? Eu tenho um restaurante aqui Eu estou com muita fome Em dois anos que eu estou na rua Minha mãe morreu na pandemia Você não comeu o dia inteiro Ninguém te deu nada aqui Não, será que você poderia arrumar Alguma coisa pra eu comer? Claro, claro Vamos comigo Pode sentar ali onde você quiser Muito obrigado Meu Deus abençoe você É isso É o mínimo É o mínimo que a gente pode fazer É o que eu perdi Você vai comer o que você quiser Amigo Queria te falar que isso aqui é um teste social Queria te agradecer Você por dar essa atitude Dá um alô pra nossa câmera ali Muito obrigado Deus abençoe essa atitude Amigo Nossa, por favor, um minuto só de atenção Eu poderia falar com o gerente? Sou eu mesmo que posso te ajudar Se eu peço desculpa pro senhor Pra te incomodando Dois dias na rua sem comer Pandemia Eu perdi minha mãe Será que você não teria alguma coisa pra eu comer? Ou o senhor poderia me ajudar com uns 50 centavos que seja Pra eu comprar alguma coisa pra eu comer? Dinheiro eu não posso te dar Até mesmo dentro do shopping sabe que eu não posso dar nada pra você, né? É porque eu estou com muita fome Eu não sei o que fazer Eu já fui pedir na rua As pessoas me trataram mal Se eu arrumar uma sobra, eu vou arrumar um prato pra você de comida Pode ser? É? Muito obrigado Você senta ali, come, fica à vontade, tá? Toma cuidado e segurança Segurança de vermelho Tá bom Obrigado Só um minuto Deus abençoe o senhor, eu ajudo Obrigado Meu nome é Ricardo É um prazer, viu Ricardo? Meu nome é Douglas Ricardo Por favor O que está acontecendo aqui é um teste social Você passou hoje no teste social A gente trabalha com a equipe do Nobru, né? Queria te agradecer por essa atitude que você teve Linda de você, né? Contribuir com o alimento Para uma pessoa que necessita Ali está a nossa câmera que está filmando Muito obrigado por você ter esse coração grande aí Pode ficar tranquilo que a gente vai pagar a conta, viu? Obrigado Toma junto